Você vai conferir a arte contemporânea de Rick Rodrigues. Delicados, sensíveis, mas ao mesmo tempo fortes e bem definidos. Trabalhos que vão do desenho ao bordado e saltam os olhos nos objetos tridimensionais. Um pouco da arte contemporânea e um pouco do artista Rick Rodrigues. É a sua primeira exposição? Individual sim. Eu já experimentei outras exposições individual, no entanto mais pedagógicas, mais experimentando mesmo como aluno de arte, como aluno de graduação. Mais exposição orientada mesmo, com prêmio, essa é a primeira exposição. Agora, fala um pouquinho para a gente sobre o que as pessoas vão encontrar aqui nessa exposição, intitulada de Tudo que não invento é falso. Por quê? Então, Tudo que não invento é falso é um trechinho de um poema de Manuel de Barros, no qual eu sempre faço leitura, sempre trago a tona. E aqui tem um pouquinho da minha pesquisa em desenho, que é com grafite colorido e geralmente são monocromias azuis ou vermelhas. E vai passeando pela experimentação de texturas, no qual eu utilizo a caneta esferográfica no verso do papel, riscando e criando formas que parecem saltar do papel e ganham outra dimensão. E aí, desses desenhos, eu tenho uma coleção de símbolos que vão reaparecendo em outros desenhos com mais sutileza ou com mais forma. E chegam também à terceira dimensão, que é quando eu chego ao objeto, que é quando o desenho pede para sair do papel e ganhar outra dimensão e virar uma coisa mais tátil mesmo. O bordado é um elemento que trago das minhas memórias, de estar na casa dos avós e ter as minhas tias, que sempre costuraram, a minha mãe que costura, o meu irmão que arriscava algumas coisas. E aí, é um bordado que, para mim, é um desenho sobre lenço, no entanto, eu utilizo outra linha, mas que está todo relacionado ao que vem do papel também. E o lenço acaba virando um objeto também. O papel a gente ainda consegue enxergar ele como muito plano. Agora, o lenço, ele já é um objeto por si só. Tons azuis e vermelhos têm uma presença marcante e revelam, através de lapiseiras, harmonias conseguidas por apenas uma cor e seus tons diferentes. Uma viagem ao cotidiano presente e passado. São monocromias que eu venho desgastando já tem uns três anos, pelo menos. Mas, não tem uma questão específica por ser o vermelho e o azul. Eu experimentei outras cores também, quando eu estava utilizando o grafite colorido, porque muitas pessoas ficam na dúvida se é lápis de cor, se é aquarela. E aí, quando eu falo que é grafite colorido, que é de lapiseira, 0,5 milímetros, e aí as pessoas vão começando a entender os traços mais finos, a textura mais delicada. E, como eu experimentei outras cores, eu acho que a resolução do azul e do vermelho se bastam para mim, e eu estou desgastando-as. E olha essas miniaturas. São casas, cadeiras, camas. Elas fazem parte de uma coleção do artista, mas podem ser vistas em um contexto bem diferente. Elas acabam acontecendo no desenho, e elas acontecem no desenho também, muitas vezes, como miniaturas. Crio mundinhos em cima de mesa. Então, elas continuam sendo miniaturas, no entanto, em outro formato, com outra linguagem, com outra técnica. Mas elas acontecem no desenho, depois acontecem fora do desenho. Eu acho que elas podem caminhar sempre juntas. Transformando em realidade o que não existe, o artista quer despertar no público as fragilidades, os sonhos, os laços afetivos, de uma forma um tanto quanto surreal. Eu coloco um pouquinho dos meus sonhos, das minhas forças, também das minhas fragilidades. Às vezes, os elementos têm a ver com isso. Numa busca mesmo constante por conhecer o interior. E aí, através dessa sutileza, essas coisas vêm à tona, essas coisas aparecem. Chegou a hora da gente se programar, hora que a nossa Mari chega por aqui. E aí, Mari, o que tem de bom pra gente? E aí, Bruna, mais uma Agenda Cultural. E pra gente começar, tem Almir Sater e Renato Teixeira, juntos pela primeira vez no Estado. Almir Sater sobe ao palco acompanhado por sua viola caipira. Ele interage com o público, contando casos e mostrando alguns clássicos de sua carreira. Ao seu lado, um dos mestres da música sertaneja, Renato Teixeira, que agita o público com suas canções já conhecidas. Além dos hits da música folk e caipira nacional, que completam o repertório. O show acontece no sábado, dia 2, a partir das 8h30 da noite, na área de eventos do Shopping Vila Velha. E tem opção pra quem quer pegar a estrada também? Tem sim. Olha, Bruna, subindo para a Colatina, tem Nando Reis e os Infernais. Lá o estar azul comina, com o meu preto, de cano alto. Os fãs do Ruivão vão poder conferir de perto seus grandes sucessos. No repertório, as famosas pré-sal, sou dela, Marvin, aonde você mora, ao estar e muito mais. O show acontece no sábado, dia 2, às 9h da noite, na Arena North Star, em Colatina. Estranho a pensar, é com vocês! Quem quiser curtir um teatro, Mari? Olha, pra galera do teatro, tem um velório à brasileira, lá no Teatro Municipal de Vila Velha. E se você descobrisse que pode ficar milionário em pleno velório, mas o segredo está com o morto. E foi isso que aconteceu no velório de um funcionário público, que ganhou na Mega Sena junto com mais dois amigos. Mas o bilhete premiado sumiu e o velório passou a ser uma verdadeira corrida atrás do ouro. O espetáculo acontece no sábado, dia 2, e no domingo, dia 3, às 8h da noite, no Teatro Municipal de Vila Velha. Bom, julho é mês de festa, né? Mês de Arraiá. E aí, Mari, tem Arraiá pra gente curtir? Tem sim! Próxima sexta é dia de Arraiá da Preta. A energia e o carisma da cantora Preta Gil vão marcar presença na capital capixaba. Além da mistura musical apresentada pela herdeira de Gilberto Gil, que levará uma típica festa julina para o evento, com direito à barraca do beijo, correio elegante e comidas típicas. O evento acontece na sexta, dia 8, às 10h da noite, no Ilha Shows, em Vitória. Tem Arraiá, mas tem rock também, que eu tô sabendo, né? É isso aí! Quem também se apresenta por aqui é o grande músico Frejá. O cantor se apresenta com um repertório dançante e cheio de sucessos de sua carreira. Com a pegada roqueira, que está na essência de sua música, a apresentação tem lotado casas de todo o Brasil. O repertório inclui músicas como o recente sucesso, O Amor é Quente, composta em parceria com Maurício de Barros e Fausto Falsetti. O show acontece na sexta, dia 8, às 10h30 da noite, na área de eventos do Shopping Vila Velha. Sai da frente O amor é quente Sai da frente Bom, galera, essas foram as nossas dicas e eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem eu volto de novo. Valeu pelas dicas, Mari! E vocês aí de casa, não saem daí não, porque no próximo bloco do Espaço 2 tem as dicas literárias com o escritor Saulo Ribeira. A gente já volta! Música Música